Então você pode pensar também assim, mas como é que eu faço para não ser indelicado com paciente, amigo ou familiar quando vem com dúvidas ou manda um exame pelo WhatsApp e pede para eu ver, alguma coisa assim. Então as dúvidas respondidas pelo WhatsApp, às vezes elas são muito rápidas, porém você não recebeu o seu honorário pelo seu tempo, pelo seu ato médico, pela sua responsabilidade. Então essa informalidade tem que acabar. E outra, tem que ter registro dessa informação, está na norma, é resolução do conselho. Então uma das formas que eu utilizo quando acontece esse tipo de situação, eu respondo assim, eu entendo a situação para saber mais sobre o caso e poder ter uma maneira melhor de te ajudar da forma mais correta, eu sugiro agendar um horário para fazer uma consulta via telemedicina ou, no caso, como eu tenho um consultório também, faço o modelo híbrido ou a gente marca uma consulta no consultório, a agenda. Só que por telemedicina sempre é mais ágil esse agendamento, porque às vezes eu tenho disponibilidade de horários diferentes do consultório. Então isso também traz um ganho para o paciente que ele tem um acesso mais rápido ao profissional. E aí você pergunta, então, quais os horários, qual a sua preferência em relação a isso e quais os horários você teria melhor para você? E a gente pode combinar. Então é muito simples. Eu também tenho agenda online. Então eu geralmente faço essa fala ou escrita e envio lá o sistema de agendamento, a pessoa fica à vontade para agendar ou não. E ela escolhe também se ela quer o presencial, se ela quer a telemedicina. E, claro, tem todas as regras relacionadas às orientações de termos de consentimento de esclarecido para a telemedicina. Mas isso tudo está lá no próprio sistema de agendamento que eu utilizo. Então o paciente vai entender dessa maneira que você está dando uma atenção melhor para ele, formal, e que você está se responsabilizando pelo atendimento dele. Então acredita que o paciente vai ter esse atendimento melhor. Então ele se sente cuidado. E muitas vezes as pessoas entram em contato contigo, elas na verdade estão esperando que você fale isso. Olha, a gente tem que fazer a consulta. O valor da minha consulta é tanto. Meus honorários é X. Minha agenda, a disponibilidade é essa. Eu tenho a possibilidade de fazer por teleconsulta uma avaliação mais rápida, em termos de horário. Ah, no consultório, por exemplo, a pessoa entra em contato contigo na segunda-feira, terça-feira. E você, de repente, só tem agenda no teu consultório mesmo, presencial, para daqui a uma, duas semanas. Poxa, mas por telemedicina, de repente você tem um horário que você está mais livre, que você quer encaixar, que você realmente está disposto ali e disponível para atender naquele horário. Pronto, resolveu, você encaixa ali naquele horário. Então, hoje mesmo eu vou fazer um atendimento às 22 horas. Depois que acabar essa live, eu vou fazer um atendimento. Por quê? Eu me disponibilizei a atender esse paciente, porque ele é um paciente meu antigo, a gente já se conhece há bastante tempo, e ele estava precisando de uma consulta hoje. E eu tenho esse horário hoje. Então, eu vou fazer esse atendimento. Então, é um exemplo de como você pode ajustar a sua agenda do paciente para poder oferecer o seu serviço. Bom, eu também, alguém pode falar assim, mas o Asdrubo atende até 10 horas da noite? É, mas é o meu ritmo. Eu gosto, eu atendo, deixo meus horários alternativos. E eu também faço os horários bem alternativos. Amanhã, quinta-feira, por exemplo, de manhã eu não trabalho. Eu deixei livre para eu fazer minhas atividades. Vou na minha aula de bateria, fazer a caminhada. No caso, amanhã eu vou até aproveitar e já vou fazer uma viagem também. Vou viajar amanhã. Então, isso é legal da telemedicina também. Te dá essa possibilidade de ajustar horários alternativos, que também se ajustam ao teu modo de vida, por exemplo. Então, também já conheci outros colegas que preferem, por exemplo, fazer um atendimento no sábado e deixar o dia da semana livre para fazer outras atividades. Então, é interessante. Eu, por exemplo, sempre falo, o melhor dia de ir no shopping, se você gosta de dar um passeio no shopping, fazer umas compras, é segunda-feira de tarde. Não tem ninguém, é ótimo. Eu não gosto de fila, né? Então, é um exemplo de como você pode ir ajustando a tua agenda, tá?